Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 18 da playlist de questões sobre regras de três simples da Banca Fundação Carlos Chagas. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 18 da FCC sobre regras de três simples. O médico orientou o enfermeiro a administrar ao paciente 270 ml de soro ao longo de 3 horas em ritmo constante. Sabendo que 1 ml de soro contém 20 gotas, o ritmo de administração deve ser regulado em... Aqui as nossas respostas estão em gotas por minuto. Então, vou ter que converter essas três horas em minutos. Aqui vai ficar 3 vezes 60. Uma hora tem 60 minutos, então tenho 180 minutos. Tudo bem, são 180 minutos, só que aqui ele me deu a ml, no caso 270 ml. Eu vou ter que converter isso aqui para a quantidade de gotas. Como ele diz que 1 ml corresponde a 20 gotas, basta eu multiplicar isso aqui por 20 gotas por ml. E aí, ml vai com ml. 270 vezes 20, quanto é que vai dar? 27 vezes 2 dá 54. Eu coloco 54 e repito os dois zeros. Então, tem aqui o total de 5.400 gotas, só que eu quero saber quanto é que vai dar por minuto. Então, vou ter que dividir por 180. Dividindo aqui por 180 minutos, nós vamos ter 0 vai com 0, 54 dividido aqui por 18 dá 3, e aí repetimos o 0. Então, temos 30 gotas por minuto. A alternativa correta da questão se encontra aqui na letra E. E aí,いきます.